A Polícia Militar em Januária registrou neste fim de semana duas ocorrências de estupro. Em um dos casos, a vítima foi uma criança de 7 anos. A Polícia Militar de fato registrou dois estupros neste final de semana, sendo um na localidade do Bonito de Minas, onde o autor de 69 anos teria estuprado uma criança de 7 anos. O autor foi identificado, foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Judiciária. Um outro fato aconteceu na comunidade de Campos, onde o autor, após proferir ameaças à vítima, manteve com ela relação sexual contra a sua vontade. Nesse caso, o autor não foi preso, mas a vítima pôde passar todas as informações pertinentes ao autor e a Polícia Militar fez constar essas informações no boletim de ocorrência, que certamente ficará agora a cargo da Polícia Civil nas investigações e, consequente, instauração do inquérito e identificação da autoria. A maior dificuldade que se tem na forma de se evitar o estupro é porque eles acontecem, uma boa parte, talvez a maioria dos casos, até mesmo o ambiente familiar. Esse é um dos aspectos dificultadores. Ocorre com pessoas que têm um grau de parentesco ou de afinidade com o autor. Padraços, tios, primos, vizinhos. Então, com relação ao fato que acontece no ambiente externo, a Polícia Militar tem algumas orientações a passar para a comunidade. Por exemplo, evite locais escuros, locais desertos, evite ficar namorando dentro do carro. Na aproximação de um suspeito, busque um local seguro, saia do alcance desse suspeito se refugiando num local seguro. Evite também que a sua criança seja apanhada por estranho em escolas. Para que isso aconteça, passe uma autorização por escrito para essa escola com a identificação dessa pessoa que vai apanhar o seu filho na escola. Evite também que as suas filhas e filhos permaneçam sozinhos em casa. Orientem a não falar com estranhos e, no primeiro sinal de perigo, é ligue o 190 ou então o disco de denúncia 181. Esse é o disco de denúncia unificado. Ou a Polícia Civil através do 197. Vale lembrar ainda que a pena para estupro contra pessoas até os 14 anos de idade é de 8 a 15 anos de prisão. E nos outros casos, de 6 a 10 anos de prisão. E nos outros casos, de 8 a 15 anos de prisão.